Bnetava Sovete! ou bnetava sempre a Sofia Tokveti, ele é gostoso Tokveti, ele é de Uva Desculpa, ele é gostosinho ou bnetava Sovete Desculpa, ele é de Uva O meu sovete, ele é gostosinho Só vê que ele é gostoso É sucesso, é sucesso, muito sucesso Tem povo e é do amor Também tem felicidade E também tem que ter saúde e ter muito louco Senta, pega aí, tem aqui Tem aço, não, não, não Tenta, pega aí, tem aqui Tem aço, é sucesso, é sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso, é sucesso Ó pessoal, ele tá gostando, assim ó É periado É periado É periado, é sucesso É periado, é sucesso É periado, é sucesso É periado, é sucesso A gente tem que ter amor O amor, o amor, ele é um sucesso É um sucesso É periado, é 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 sucesso O dedo é e ele é o outro cash A CIDADE NO BRASIL